A 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira trata de temas relevantes, entre eles o principal, que é Constituição, Democracia e Liberdade. E o limite de todos os brasileiros, de todas as instituições, é a Constituição da República. Porque a Constituição é o nosso parâmetro, é a nossa bússola, é a Constituição que garante os nossos direitos, os nossos deveres e a nossa liberdade.